Olá pessoal, tudo bom com vocês? Recentemente eu passei por um trecho de uma das rodovias mais conhecidas do Brasil, que é a rodovia Fernão Dias. Então, nesse vídeo, eu vou contar um pouco da história dessa rodovia e também do senhor Fernão Dias, que deu nome a ela. Espero que vocês apreciem, deixe seu like, e se por acaso você for novo ou nova por aqui, aproveite esse momento e já se inscreve aqui no canal. A rodovia Fernão Dias, que é a BR 381, percorre os estados de Minas Gerais e São Paulo. É a principal ligação entre Belo Horizonte e a capital paulista. possui 562 quilômetros de extensão, sendo que a maior parte corta o sul de Minas. Foi inaugurada em 1959 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Seu nome é em homenagem ao bandeirante paulista Fernão Dias Paes Leme, conhecido como Caçador de Esmeraldas, no século XVII. Ele explorava terras no sul de Minas e São Paulo em busca de ouro e pedras preciosas e também de mão de obra escrava indígena. Fernão Dias, portanto, em busca dos índios no sertão de São Paulo e Minas Gerais, foi uma das pessoas que contribuiu com a expansão das trilhas dessa região, que hoje resultaria nessa rodovia. Essa trilha foi traçada inicialmente pelos índios, usada também pelos jesuítas e, posteriormente, pelos bandeirantes. Música Música Voltando para os dias atuais, Essa rodovia tornou-se muito importante para os estados de Minas Gerais e São Paulo, sendo que 43% da economia mineira passava por este caminho. Mas a Fernão Dias era ainda muito precária, ocasionando muitos acidentes. Então, em 1993, iniciou-se obras de duplicação dessa rodovia. E mesmo as obras sendo interrompidas por várias vezes, a duplicação da Fernão Dias foi concluída em 2005 com custo final estimado de 300 milhões de reais. De muitas rodovias no Brasil, a Fernão Dias é uma das que possui o menor valor de tarifa de pedágio. Isso foi devido a um leilão em 2007, onde a empresa Arteres venceu, tornando sua administradora por 25 anos. E você, já viajou passando pela rodovia Fernão Dias? Deixe seu comentário contando a sua história. Um grande abraço e até o próximo vídeo! E aí